Ó, Laerte Macedo Não me convenceu Reclamou de 9kg Na categoria de baixo E não conseguiu o nocaute E apenas 15 minutos Sei não, hein Apenas 15 minutos Parece que perdeu a luta, né, cara É foda Não vou responder Não vou responder não Aí eu vou falar assim A gente tá vendo Tem razão mesmo Olha que arrogante Apenas 15 minutos Elton VM86 Pô, a TAM precisa treinar boxe Para levantar Eu acho que esse cara aqui é amigo do esquiva Precisa Precisa treinar boxe Para levantar a murrinha dos braços na trocação Se expõe depois Assim o coração da gente não aguenta Precisa treinar Esse é um outro esporte Precisa treinar BBJ Esse a gente não conhece ainda Precisa treinar BBJ Precisa treinar boxe com esquiva Para sair melhor no chão Se salvou porque o polonês não é bom de chão Ah, vou ver se eu treino mais melhor no boxe Você fez contato com o esquiva, né Que ele fez uma entrevista, né Se eu puder mandar mensagem pra ele Você tem como ele me dar um toque Para mim ver se eu melhor no boxe Ih, ó, vou fazer Vou fazer Dá um toque lá nele Ver se ele consegue me ajudar Para melhorar meu boxe Porque tá Chama ele para ir em São Paulo Encontrar você lá Mas ele mora em São Paulo ou não? Não, não Eu acho que ele mora no Espírito Santo Espírito Santo? Pô, é que eu não vou pro próximo Mas, pô Não, um dia Pô, eu gostaria Mas sem maldade mesmo, entendeu? Fazer um treininho assim e tal Mas, lógico É Lógico que eu vou pegar Quero umas dicas Quero Pô, se vem pra agregar Pô, quem que não quer? Se o cara não quer E sabe que vai agregar O cara é ignorante O cara é idiota Eu não sou É lógico que eu vou aproveitar Mas é lógico que eu quero ali Não falo testar Me testar, entendeu? Mas eu quero fazer um treininho duro ali Um treininho Igual ele fez Com um O Nate Diaz Entendeu? Pô, eu nem sei Quanto quilo que o esquiva pesa Pô, eu nem sei Não, oitenta e pouca Acho que não Acho que não Não, mas um dia Pô, mas eu acho também Que ele iria Eu acho que ele iria Ele iria gostar também Entendeu? E também É 160 160 libras É pequeno, né? É pouquinho É Não é nem meio médio Mas ele iria legal E eu acho assim Sinceramente Eu acho também Que ele iria gostar E eu tenho certeza Que também ele teria Uma outra opinião Depois de a gente Fazer um treino Eu tenho certeza E eu acho que ele iria gostar